Olá, eu me chamo Laiana, sou atleta de badminton e estou convocada aqui hoje para falar um pouco do que é o badminton para mim. Bom, quem me conhece sabe que o badminton faz parte da minha vida, né? Cada medalha que eu tenho é uma história diferente. Foi uma lição que eu levei para a vida, seja com a vitória ou com a derrota. Foi onde eu aprendi a ser mais forte, foi onde eu aprendi a não desistir, foi onde eu fiz várias amizades que eu levei para a minha vida até hoje. Depois de tanto tempo de badminton e, cara, eu vejo novos sonhos surgirem em toda a competição com os jovens que iniciam no badminton e para cada pessoa o badminton tem um significado diferente. Então, você que é árbitro, que é atleta, que é professor e tem uma história legal com o badminton, compartilha com a gente, deixa nos comentários a sua história ou manda um vídeo para a gente que vai ser um prazer compartilhar, tá bom? Mas o badminton para mim é isso, é superação, é força, é terapia porque desestressa também e é algo bom, que deixa leve. Então é isso, um beijo a todos, um abraço e até a próxima.